Simão Possa Brilho Às vezes acho que eu devia te dizer mais vezes Te amo e que te quero, mas que copa e põe Olha o caldinha! Às vezes o peso vem ficar aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente Faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva Lá no fundo todo mundo espera O amor que veio pra sumar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Meu filho não precisa, mas valex O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O meu filho não precisa filmar As vezes acho que eu devia te dizer mais vezes Te amo e que te quero, mas que copa e põe Por essa noite vem morar aqui Filma André, filma André lá, filma lá Tem gente que chega e muda os planos da gente Faz a nossa vida caminhar pra... Vai Silas! Por essa noite vem morar aqui E dessa vida nada se leva Lá no fundo todo mundo espera O amor que vem morar aqui O amor que veio pra sumar O amor que veio pra sumar O nosso santo bateu Tudo que é meu hoje é seu Meu filho não precisa de mar Coisa linda de paz aí É o forró André Vou mandar um abraço especial, meu amigo Empresário Carlão Tá dito ao cara, Carlão E sua esposa volta, cigana Valeu, Carlão Aquele abraço Ô meu filho Simbora, simbora Rosinha Filma Rosinha ali Filma Rosinha, filma Rosinha 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 Ela é bonita e é gostosa e é prendada O camarada que se diz marido dela É o rolinha que chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência Que saiba um dia, mudo o rumo dessa história E quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, beijarrupa e vou-me embora Ele agora eu sou noquinho, vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me defendo, sou macho bom de briga E me derruba, nem que seja na macumba E me derruba, nem que seja na macumba E me derruba, nem que seja na macumba E dá conselho pra mulher do meu vizinho, olha Ela é bonita e é gostosa e é preta O camarada que se diz marido dela É um bebê bom só chegar de madrugada Falei pra ela e com calma e fazia isso Que se há um dia mudou o rumo dessa história E quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, feche a roupa e vou embora Ele agora jura que eu vou dançar, que me derruba Eu me defendo, sou macho bom de briga Nem com folha de antiga Ele agora jura Vai Cacau, filma Cacau, filma Cacau lá, filma Diretamente pro Youtube, vai, diretamente pro Youtube, vai Cacau e A menina que eu estou gamado nela Está querendo me matar do coração E tudo dela tem que ser pela metade Eu estou vendo que vai vir a confusão A metade do meu beijo ela me pede É meia boca, meia língua, meia braço Ela me ama só da cintura pra cima Mas eu estou tarado nela E a cintura pra baixo E o nosso convidado no dia do casamento E o nosso convidado no dia do casamento Tu quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro E o nosso convidado no dia do casamento Já quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro Eu tenho medo que nossa lua de mel Aconteça alguma infelicidade, Rosinha Eu vou querer lua E ela vai querer Valeu, Rogerão Eu não aceito que tu faça, meu amor A metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela vai querer também meia criança E o nosso convidado Olha, Jefferson Que é só a metade, vai, cabe o luto, vai, cabe o luto E o nosso convidado no dia do casamento Tu quer só a metade, eu vou botar tudo pra dentro E o nosso convidado Creão A menina que estou amado nela Está querendo me matar no coração E tudo dela tem que ser pela metade Eu estou vendo que vai vir a confusão A verdade do meu beijo ela me pede É meia boca, meia língua, meia braço Ela me ama só da cintura pra cima Do taraco nela só da cintura pra baixo E o nosso convidado no dia do casamento Que é só a metade, vai, Marcelino Filma, Marcelino, filma, Marcelino Filma aí, filma aí Olha lá, rapaz E o nosso convidado no dia do casamento Que é só a metade, eu vou botar tudo pra dentro Eu tenho medo que nossa lua de mel Aconteça alguma infelicidade Eu vou querer a lua inteirinha Ela vai querer me dar só a metade Eu não aceito que tu faça, meu amor A metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela vai querer também me abriuço E o nosso convidado no dia do casamento Que é só a metade, eu vou botar tudo pra dentro O nosso convidado no dia do casamento Que é só a metade, mais uma vez, mais uma vez E o nosso convidado no dia do casamento Eu vou botar tudo pra dentro Tarde da noite, eu já estava deitado Quando eu vim na casa ao lado O quebra-pau Era o Cacau com a mulher dele brigando Fiquei só assuntando aquela briga de casal E a Zizica que tava feita uma louca Era o tal de Galapô Que começou a cair vazia Caia como quebrava mesa e cadeira E naquela quebradeira começou a baixaria Zizica, meu Zica Parece que não ouvia Quanto mais pedia carma Mas vinha lá batia Ele apanha da mulher direto que eu sei, viu? A Rosinha me conta tudo Né, Rosa?